Fala galera, hoje eu vou mostrar pra vocês um acessório bem útil para o seu arginho e principalmente para o seu vaso Logo aqui na entrada da panda, pra quem não conhece aqui é a entrada da panda onde fica os roches, os vasos, os caixas e tudo mais Mas o que precisamos está aqui dentro Aqui já é a parte de acessórios e carvões Onde você vai encontrar fogareiro comum, fogareira a gás, carvões, steams, piteiras e o que você imaginar E o item que eu estava falando é o tapetinho E pra você que não dá muita importância pra esse item, eu vou te falar que ele é essencial, ele vai preservar o seu vaso E aqui nós temos diversos modelos E como vocês podem observar aqui temos diversas cores, de marcas diferentes, de cores diferentes É só vir na panda e escolher o que te atende melhor E aqui ao lado de deixa temos alguns pratos e logo abaixo dos tapetinhos também temos algumas mangueiras Ah, mas agora voltando ao foco do vídeo, aqui temos o da Sutton, essa daqui é a edição do Sakamoto E logo ao lado temos da Anubis, pra você que não sabe, a Anubis é uma marca de narguile bem conhecida E não só colorido, também temos ele no modelo com o silicone transparente Aqui no vídeo não está mostrando, pois ele sai bastante, mas também tem Temos um convencional nessas estampas e também cores neutras E pra quem é fã de heróis ou de personagens, temos aqui o da Unibon, uma marca bem conhecida Aqui vamos encontrar o da Azuri, esses modelos super da hora, transparente, com cores e alguns neutros E pra você que ainda está se perguntando como que utiliza esses tapetinhos Como você sabe o nome já diz tudo, o tapetinho você coloca embaixo do seu narguil Assim evitando que estrague o seu vaso e preservando ele por mais tempo E ele serve tanto pra narguilho médio, pequeno, grande E aqui na Panda, como vocês podem ver, tem de tudo Então cola na Panda, mais informações na descrição do vídeo